Boa noite, pessoal! Vou esperar vocês entrarem para a gente conversar, para começar a falar. Oi, gente! Bem-vindos! Tudo bem com vocês? Saudades de fazer uma live, de conversar um pouquinho com vocês, a troca de energia. Sei que vocês estão super curiosos aí, querendo saber muita coisa sobre a Júlia, por isso eu resolvi fazer essa live hoje e tentar explicar algumas coisas para vocês, tá bom? Eu anotei algumas perguntas aqui. Talvez nós teremos surpresa durante a live, eu ainda não posso confirmar, né? Como é uma surpresa, não posso falar muitas coisas agora ainda. Eu tô com um caderninho aqui onde eu anotei algumas perguntas de vocês, que vocês me fizeram hoje ao longo do dia e eu vou responder. Obrigada, gente, para todos vocês aí que estão me elogiando, mandando várias mensagens de carinho. Fico super feliz de receber todo esse carinho e amor de vocês há tanto tempo já, né? Gente, vamos lá então. Eu quero explicar um pouco para vocês desde o início, né? Quando eu entrei na organização do Miss Brasil, é claro que eu estava acompanhando a Júlia de fora, né? Vendo tudo que estava acontecendo e eu tinha a minha opinião, né? De coisas que poderiam ser diferentes, de coisas que na minha visão poderiam ser melhores. Quando eu entrei na organização do Miss Brasil, eu quis muito me permitir a conhecer a Júlia, porque por mais que eu tenha alguma ideia formada, né? Enfim, do que eu acho que seja bom, eu precisava entender se aquilo, de fato, tinha relação com a Júlia, se aquilo combinaria com a Júlia, se a Júlia estaria feliz com essas mudanças, enfim. Se ela se via da mesma maneira como eu havia. Então, a gente fez um trabalho ao longo de alguns meses, tentando conhecer mais o perfil, a personalidade da Júlia, né? E eu fiquei extremamente feliz porque eu apresentei, assim, algumas ideias, um projetinho de como seria e a Júlia entrou de cabeça, né? Nesse projeto todo. Então, eu fiquei extremamente feliz e a gente vai ter uma surpresa agora nesse exato momento. Pera aí. Qual será a surpresa? Vamos ver se a surpresa tá funcionando aqui. Oi! Hello! Welcome! Gente, eu não quis contar pra vocês antes. Eu queria fazer essa surpresa. A Júlia conseguiu entrar rapidinho aqui durante o jantar do Miss Universe pra dar um oi aí pra vocês. mostrar um pouquinho como tá tudo. Olá! Como estás? É, bis Bolívia. Bolívia, a tela do rádio. Hello, Lenka! Ai, que lindas! Hello! Lindas elas! Estamos aqui hoje num jantar italiano. Hoje que as missas vão sair da dieta, então. Só que não, né? Temos o dia 16 aí, né? A gente se faz... A gente faz a linha fina, mas a gente não vai comer, não. É, eu conhecendo a Júlia, sei que a Júlia é super focada realmente nesse jantar italiano e não vai dobrar ela, não. Júlia, você quer falar alguma coisa aí? Deixar um recadinho pras pessoas? Porque eu também não quero atrapalhar muito vocês aí. Não, o meu... Ai, minha melhor amiga tá aqui, não acredito. Júlia, um beijo. Gente, vocês são maravilhosos, que lindos. Eu quero agradecer todo o apoio que vocês estão me dando. Pra vocês terem noção, o Brasil é o único país da América que não tem Telemundo. E eu estou liderando as votações no Telemundo. Vocês estão sendo incríveis. Eu quero começar pedindo pra vocês continuarem votando. A votação no Telemundo, vocês podem votar quantas vezes quiser. E isso conta muito, porque a Telemundo é um grande patrocinador do Miss Universo. Então, ter ela gostando da gente é ótimo. Então, vamos mostrar que o Brasil tem a força que tem. Votem em mim no Telemundo, por favor. A Martina depois pode... Eu também vou compartilhar o link pra vocês verem onde vota. Mas o que eu quero é agradecer todo o carinho, todo o apoio de vocês. É um orgulho representar o Brasil. Ser Brasil é chegar em qualquer lugar e as pessoas dizerem... Ah, Brasil! I love Brazil! Todo mundo ama o Brasil, gente. Nosso país é maravilhoso. A nossa nação é uma nação querida pelo mundo inteiro. E isso é muito lindo. Cheia de orgulho de eu representar vocês. Muito obrigada pelo apoio de verdade. E Martina, muito obrigada por tudo. Os meus looks estão incríveis, musos maravilhosos. Você é uma mulher fashion maravilhosa, musa, que fez o meu guarda-roupa incrível. Estou muito feliz, muito feliz. Muito obrigada. Imagina, é um orgulho poder fazer parte de todo esse processo. Eu estou muito feliz. Ontem eu brinquei um pouco nas redes sociais dizendo que eu tive o melhor dia das mães. É que eu sempre fico brincando, digo, minha filha está incrível. E eu estou extremamente orgulhosa. Bem na hora que você entrou, eu estava falando o quanto eu estava feliz. Porque quando eu entrei na organização, eu tinha uma ideia do que era você. E do que a gente poderia fazer. E aí, ao longo dos meses, a gente foi se conhecendo. E eu fiquei extremamente feliz o quanto você entrou de cabeça em todo esse projeto. E sempre disposta a aprender e a reconhecer os seus pontos não tão positivos. E você sempre disposta a potencializar e a melhorar. Então, eu fico extremamente feliz. Eu estou muito orgulhosa de tudo que você está fazendo aí. Eu tenho certeza que dia 16, assim... Eu não sei nem como eu vou fazer. Eu acho que eu e a sua mãe, a gente vai estar no mesmo patamar, assim, de nervosismo. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu estou super confiante. Obrigada por você ter se entregue a todo esse processo tanto, assim, de alma e coração. E seguimos firmes e juntas aí até o grande dia e depois para tudo que precisar também. Eu vou lutar por essa coroa até o último momento. Vocês estejam atentos porque não estamos aqui para brincar. Eu e Martina, a gente se fala de manhã até de noite, está eu e Martina ali. Só trocando figurinha, alinhando tudo para entregar o melhor para todo mundo. Gente, é isso. Eu queria só dar um oi para vocês. Agradecer a Martina aqui publicamente pelo apoio, pelo tudo que ela fez. E garantir que eu vou seguir dando o meu melhor todos os dias para representar cada um de vocês. Tenho vocês no meu coração. É bom? Linda! Muito grande! Tchau, Ju. Bom jantar! Vamos esperar a Ju sair. Está vendo, gente? Eu precisava fazer essa surpresa. Não podia contar para vocês. Tinha que ser surpresa. Fiquei até um pouco emocionada aqui de falar com a Júlia agora e de ver ela ao vivo aqui junto com vocês enquanto ela estava no jantar no Miss Universo. Ai, onde foi que eu parei mesmo? Bom, gente. É isso que eu falei para vocês. Desde o início, eu fiquei super feliz. Feliz a Júlia ter de fato aceitado de alma e coração participar e de fato entrar de cabeça nesse projeto. Hoje a gente está colhendo bons frutos aí. A gente viu o tanto que ela evoluiu positivamente, o quanto ela está feliz com todo esse processo. Algumas pessoas me perguntaram o que a Júlia teria de diferente das outras candidatas, né? Eu não conheço as outras meninas pessoalmente, mas o que eu posso dizer para vocês é que a Júlia tem muito forte. Ela tem uma vontade extrema, assim, de ser Miss Universo, de vencer. Ela se dedica muito e eu acho que isso é algo que transmite muito fácil para as pessoas. Mesmo quando ela está de máscara, você olhar o olho dela, você percebe que ela quer muito estar ali, que ela está muito feliz de estar ali. E eu acho que isso é um grande diferencial, porque eu acho que isso acaba passando uma energia muito forte para as pessoas que estão ali convivendo com ela e até jurados, enfim. Então, acho que isso é um grande, não sei se é um diferencial, porque talvez tenham outras que também tenham essa característica, mas a Júlia tem isso muito forte nela. Sem falar, né, gente, que ela está extremamente segura, a Júlia está se divertindo com todo esse processo, então isso me deixa muito feliz. Tem alguma, alguém está escrevendo algumas, o nome aqui de algumas Misses de alguns países? Eu queria até reforçar para vocês algo que eu venho conversando bastante com a Júlia, a gente está o dia inteiro conectadas, sobre as Misses, né, como está o relacionamento dela. A Júlia elogia muito a Miss Índia, ela diz que ela é extremamente fofa, extremamente querida. Assim, a Júlia tem um amor por ela. A África do Sul também diz que é muito querida, muito amorzinho. Ela e a colombiana estão bem próximas, estão sempre ali conversando agora, até elas estarem sentadas na mesma mesa de jantar, então elas sempre estão conversando e entrosando o máximo possível. Ah, e a Amanda também, a Júlia comentou comigo desde o início que ela é super simpática, friendly, receptiva, então elas estão se dando super bem e eu fico muito feliz com isso, porque a gente sabe, né, gente, que é uma competição, existe ali um clima, né, muito competitivo, mas eu percebi que extremamente, assim, esse ano elas estão muito amáveis, assim, estão bem empáticas, né, uma com as outras. Então, isso é super legal porque elas acabam vivendo todo esse processo de uma maneira muito mais gostosa, né, e vão ter muitas boas lembranças aí no futuro de todo esse processo. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. No final, gente, dessa live eu vou deixar uma enquete pra vocês, hein, quero que vocês comentem muito, porque depois eu vou enviar tudo pra Júlia. Me perguntaram se a Júlia se sente mais confortável agora que ela tá nos Estados Unidos. Como vocês sabem, a Júlia já falava inglês, né, antes do Miss Brasil e agora nos últimos meses ela fez muitas aulas de inglês. Eu não lembro da agenda agora, mas acho que eram três vezes na semana. Ela fazia aulas online, então, pra melhorar o vocabulário dela. Então, ela já era segura em relação a isso antes, agora ela tá mais segura ainda. O espanhol também é um idioma, assim, que a Júlia ama, ela fica em dúvida de qual idioma ela gosta de falar mais. Então, ela tem um super domínio tanto no inglês quanto no espanhol e isso é extremamente positivo pra ela. Ontem ela teve um dia inteiro de entrevistas na Telemundo, então é muito importante o fato dela saber falar também espanhol e não só o inglês. Quem escolhe o penteado do Miss Universo? A organização é a Miss. Eu não sei como eram os anos anteriores, mas eu não imponho nada. Eu acho que a Júlia, ela tem que estar, se sentir extremamente confiante. Eu não posso falar pra ela, olha, você é obrigada a colocar tal cabelo, tal vestido, tal maquiagem e ela não se sentir bem. Porque a gente consegue, a gente transparece isso quando você não tá confiante com o que você tá vestindo. Então, o que eu faço, eu sempre levo o máximo de informações possíveis pra Júlia, eu e toda a nossa equipe, do porquê talvez ela deveria seguir aquele caminho, porquê isso é bom, porquê tal coisa não é tão boa. E aí, explicando o processo, muitas vezes ela muda de ideia e acaba optando, né? A maioria das vezes ela opta pelo que a gente fala, mas porque faz sentido, né? Então, assim, é o que eu tô falando, eu não gosto de impor, eu gosto de explicar o porquê daquela ideia, desse projeto, dessa estratégia. E se ela se sentir confortável com isso, vamos embora, né? Vamos pra frente. Eu tenho uma ideia de cabelo pra noite final e a Júlia tem outra, tá? Isso, a gente ainda vai discutir muito, eu e ela, até o grande dia, mas eu tenho certeza que ela vai estar incrível. E é isso que eu tô falando pra vocês, eu não posso, no final de Miss Universo, ser egoísta e falar, olha, eu quero que você faça tal coisa. Eu acho que ela precisa estar extremamente confiante, se sentir extremamente bem com o que ela tá vestindo, com a maquiagem, com o cabelo, porque na hora do vamos ver, quem tá lá é ela e não sou eu, né? Então, a gente precisa que, de fato, ela esteja extremamente tranquila, se sentindo segura. Terá algum vídeo para mostrar os vestidos? Sim, a gente tem muito conteúdo que a gente gravou ainda antes da Júlia ir pro Miss Universo. A gente tem vídeos do vestido, tanto da preliminar quanto da final. Alguém me perguntou se são vestidos diferentes? Sim, eles são vestidos diferentes. Ai, eu quase dei mais spoilers do que eu deveria. Mas são vestidos diferentes, por pouco que eu não falei mais aqui. A equipe que acompanha a Júlia, quantas pessoas são? Gente, eu já falei isso várias vezes e eu vou repetir de novo pra vocês. Não existe nenhuma, assim, zero, não é nem zero, é menos um, menos dois, menos cinco, de chance de nós podermos designar uma equipe pra Júlia. Isso não existe, nunca existiu. A Miss do país, ela sempre vai sozinha, ela está lá sozinha no confinamento. Quando você entra no Miss Universo, você é abraçada pela equipe do Miss Universo e tudo anda conforme eles querem lá, né? Enfim, horários, enfim, atividades. Então, não tem como nós termos uma equipe lá. Eu poderia ter mandado stylist, figurinista, maquiador, cabeleireiro. Ninguém teria acesso à Júlia, tá? Então, não existe essa possibilidade. Lá ela está 100% sob as mãos do Miss Universo, né? Então, eu não tenho esse acesso. A gente não tem como ter esse acesso. Miss Universo e as classificações por continente, tá? De fato, não teremos mais aquela classificação de cinco por continente. Agora, é tudo misturado como era até 2015. Algumas pessoas me perguntaram o que eu acho sobre isso. Eu acho extremamente positivo. Eu prefiro. E acho que isso, de forma alguma, prejudicou a Júlia. Na minha opinião, a Júlia está no top, enfim, e muito mais pra frente. Independente de qual seja a estratégia, a forma de classificação. Decisão dos looks. Bom, vocês ouviram a Júlia falar. Agora, pouco, não ela estava aí. A gente tem uma equipe, né? E todo mundo ajudou na sua expertise pra montar toda a mala, enfim. O que eu conversei muito com a Júlia antes do Miss Universo foi essa questão de quem é a Júlia. O que ela quer passar pras pessoas. Como nós vamos causar essa primeira impressão. Enfim, como a gente vai levar o nome do Brasil. Então, se vocês repararem, todos os looks acabam tendo uma história. Assim, os looks são de cores vibrantes. Cores da bandeira do Brasil. No primeiro dia da Júlia, no Miss Universo, ela chegou com aquele vestido onde tinha bastante natureza. Araras, pássaros, folhas. E aí, que já começou toda essa cartela de cores. Alguém perguntou se ela vai usar azul algum dia. Ela vai usar. Ela já usou verde. Já usou amarelo. Já usou esse do primeiro dia, que são as araras. Faltos a azul. Faltos a branco. Então, são cores que predominam muito nessa cartela de cores que favorecem a Júlia. E também tem tudo a ver com o que a gente está construindo de identidade pra ela no Miss Universo. E que, de fato, hoje ela se sente sendo ela assim também, dessa forma. Depois de todo o processo que ela passou com o stylist, com a identidade visual dela, as cores predominantes. A gente fez todo um trabalho de estilo. Então, isso tudo hoje tem muito a ver com a Júlia. Também tem toda aquela questão de latina. Que a Júlia se sente extremamente latina. Que é o que eu falei pra vocês. Ela fala muito bem espanhol, vocês percebem. Então, a gente quis também misturar. Essa característica latina, então, que são esses vestidos que mostram o corpo, mas de uma maneira sofisticada. Os cabelos e a maquiagem, uma coisa mais latina. Um jeito de ser mais latino. Misturado, lógico, com o jeito brasileiro e trazendo essas cores brasileiras. Hoje, não sei se vocês repararam, mas ela estava usando uma joia que tem um cristal. Que tem uma pedra. Que são elementos naturais. Que também tem muito a ver com o Brasil. Que, inclusive, tem a ver com os presentes, os mimos que ela levou. Para as meninas do Miss Universo, para as missas. Então, tudo aí tem uma história, tem um motivo. E eu fico extremamente feliz que toda essa história, de fato, seja a Júlia e tenha encaixado muito bem nela. Vocês estão mandando muitas perguntas, gente. Eu não estou conseguindo acompanhar. Alguém perguntou por que a Júlia anda com uma mala para céu e abaixo do céu, Dimas. Gente, porque cada Miss tem solicitações diferentes. Às vezes, em dias, eles fazem grupos. Então, às vezes, algumas têm uma agenda a mais, outras a menos. Depois, as outras vão ter uma agenda que elas tiveram no outro dia. Então, tem a questão de prova de vestidos. Às vezes, tem troca de sapato. Tem a questão também de retocar maquiagem, retocar cabelo. E é muito melhor poder andar com uma malinha pequena arrastando ela do que ter que carregar uma bolsa mais pesada. Mais desgastante. Então, esse é um dos motivos também da Júlia ficar levando essa malinha de rodinha, porque é mais fácil e não uma mala de mão ou uma mochila. Enfim, até porque também não é nem tão elegante. É melhor ela andar com uma mala. Se eu vou para Miami. Gente, é uma dor no meu coração isso, porque, assim, eu estou extremamente confiante na Júlia, né? Em todo esse processo que a gente teve esses meses. Miami é o meu lugar preferido no mundo. E eu amaria ir no Miss Universo agora, né? Mais do que nunca, por estar trabalhando na organização do Miss Brasil. Mas, infelizmente, por conta de Covid, não tem como, porque eu teria que fazer duas semanas de quarentena fora do Brasil. E isso complicaria muito o trabalho que eu venho desempenhando aqui na organização, que é além da Júlia, né? Porque dentro da equipe da organização do Miss Brasil, nós temos vários setores. A gente tem os setores dos estaduais, da equipe de audiovisual, da Júlia, da administrativa, tudo. E tudo acaba passando por mim. Então, eu tenho que estar atenta a tudo, tomando decisões todos os dias, muitas reuniões. Então, dificultaria muito o trabalho em relação aos estaduais e ao próximo Miss Brasil, né? A gente já vem enfrentando um certo problema devido a toda essa questão de Covid, que a gente propositalmente está deixando os concursos um pouquinho mais pra frente, pros próximos meses, porque nós nos preocupamos muito com toda essa situação que está acontecendo no país e no mundo. Então, não seria adequado, seria negligente da minha parte eu agora largar tudo pra fazer quarentena fora do Brasil. Eu, de fato, fico full time aqui com todo mundo da equipe, tomando muitas decisões, fazendo muitas reuniões, né? A gente tem muita coisa pra fazer, então não daria pra sair agora. Mas eu tô de alma e coração com a Júlia, sempre conversando com ela quando eu posso. O Héctor acabou de entrar aqui na live. Olá, Héctor! Gracias por todo. Te quiero. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Se eu tô o tempo inteiro analisando tudo, enviando dicas pra Júlia, sim. Eu tô o tempo inteiro vendo o Instagram de todas as meninas, todos os Instagrams possíveis. Hoje, inclusive, foi bem engraçado, porque o meu celular é iPhone e aí fica uma vez na semana, entra um lembrete dizendo quantas horas a mais ou a menos eu tô ficando no celular. E, assim, essa semana foi muito tempo a mais, porque eu até tô dormindo muito pouco. Eu sou uma pessoa muito focada também e eu me cobro muito, né? Se tudo tá acontecendo como tem que acontecer. Então, eu não quero perder nada. Então, eu tô muito atenta, tô dormindo pouco, tô muito conectada com a Júlia. E é isso, tô passando dicas o tempo inteiro. Ela não faz nada ali sem estar conversando comigo. Então, no sentido, assim, de estratégias, de look, né? Vai me contando algumas coisas, a gente vai melhorando outras coisas e assim vai indo. A gente tá full time em contato. Final e preliminar, se serão os mesmos vestidos? Já respondi, não serão. Quer dizer, é, não serão os mesmos. Se são feitos ajustes de estratégia durante o confinamento. Sim, isso acontece porque as coisas vão mudando. Vai tendo muita informação e a gente também não tem muita noção da agenda do Miss Universo, né? Elas ficam sabendo todo dia a agenda. Então, por isso que todas as noites antes da Júlia ir dormir, a gente faz uma ligação, ela me conta mais detalhado de como foi o dia dela e ela me passa toda a agenda do próximo dia e aí a gente começa a decidir os looks, o cabelo, alguns ajustes na estratégia, enfim, por aí vai. Ah, perguntaram, falaram que a organização, né, tá procurando uma Miss Comercial e se a Júlia se encaixa nesse perfil. Completamente. A gente teve um cuidado extremo ao longo desses meses. Em relação à Júlia, para ela ser uma pessoa mais comercial também. Como vocês sabem, a Júlia morou um tempo na China e na China não tinha tanto acesso, quase nenhum, com redes sociais, enfim. E aqui no Brasil e nos outros países, isso tudo acontecendo muito rápido, né? Essa questão da era digital. Então, quando a Júlia voltou para o Brasil, para ser Miss Brasil, ela tinha um pouco de dificuldade com isso. Então, ao longo dos meses também foi feito todo um trabalho. Hoje ela domina muito bem, vocês percebem que ela posta muito mais no Instagram dela, tá muito mais conectada com vocês. A gente fez algumas campanhas comerciais também ao longo aí desses últimos meses. Então, também não tem problema nenhum em relação a isso. Alguém tá falando aqui de Portugal. Sim, Portugal é a colega de quarto da Júlia e ela também é super fofa, ela se dá um super bem. Inclusive, eu adorei o look da Miss Portugal ontem, ele preto com um laço, assim, tudo bem bonito. Se a Júlia ensaiou com os vestidos, sim. A Júlia ensaiou duas vezes com os vestidos e ensaiou um dia durante umas... Perdão. Durante umas duas horas e depois mais duas... Duas vezes, ela ensaiou três vezes. Depois mais duas vezes de duas horas. Então, ela ensaiou bastante. Gente, as perguntas que eu anotei aqui acabaram. Eu vou deixar uma enquete agora no meu Instagram. Porque eu quero a opinião de vocês de como vocês acham que tem que ser o cabelo da preliminar e da final da Júlia. Tanto no swimsuit quanto no evening gown. Eu quero saber tudo. Contem pra mim, por favor. Eu vou deixar uma plaquinha lá de perguntas pra vocês irem me escrevendo. Vamos ver se a opinião de vocês é mais parecida com a minha ou mais parecida com a dela. Muito obrigada por todos vocês que estavam aqui hoje. Infelizmente, gente, às vezes eu fico sumida. Mas é porque eu tô muito focada, muito concentrada. É bastante coisa pra fazer. Desde o início, né? Que eu entrei na organização. Então, nem sempre eu consigo estar aqui conversando com vocês. Mas sempre que eu posso, eu tô nos grupos do Facebook também. Lendo tudo, interagindo com vocês. Me mandem mensagens. Me mandem as dicas de coisas que vocês acham que são importantes. Se possível, eu vou ver, eu vou responder. Acho que quem me acompanha desde 2015 sabe que eu sempre gostei de conversar com vocês e estar próximas. Mãe, um beijo. Minha mãe acabou de entrar na live agora que tá terminando. Gente, quero deixar também um super obrigada pra todos os nossos parceiros que têm contribuído pra todo esse processo. Sozinhos nós não somos nada, né? Então, a gente tem uma equipe super legal. Muitas pessoas que se dedicaram. Além de mim, além da Júlia. Tem muitas pessoas que se dedicaram pra que tudo isso hoje fosse possível. Então, muito obrigada por todas essas pessoas também. Vamos nos falando. E aguardem, porque ainda tem muitas coisas incríveis até o dia da final. E espero que essa terceira coroa, de fato, venha agora pra gente. Votem muito na Telemundo. Não esqueçam. Eu vou deixar o link pra vocês lá na conta do YouMiss. Então, pra quem não tem ainda, é só subir o link lá e votar bastante. Compartilhem também com todos os amigos e famílias e peçam ajuda. Vamos vibrar em uma corrente super positiva. E torcer muito pro Brasil. E torcer muito pra Júlia. Um super beijo pra todos vocês e até a próxima live.